Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje tem muita novidade, vou estar mostrando os primeiros itens do passe de novembro, que é o próximo passe de Elite. Vou estar mostrando também o tema do próximo passe. E além disso, eu vou estar mostrando pra vocês a próxima incubadora oficial aí, que tá muito maneira, que é a incubadora da Marionette. Aí de fundo tem a gameplay da nova arma, né, que é a nova 12. E também mais pra frente vai ter a gameplay da nova granada de camuflagem. Essas imagens e também alguns vazamentos aí é do canal, do Instagram For God Free Fire e vai estar aí na descrição. Além do Free Fire News também vai estar aí os créditos na descrição. Primeira novidade aí é a raposa, que é o novo patch que vai estar chegando. A Garena aqui do Brasil já postou que ele vai estar chegando, então é um patch aí confirmado pra próxima atualização. E outra coisa são as skins que eu mostrei pra vocês neste instante, que é a nova 12 e essa nova faca. Essa nova faca vai vir no passe e eu vou estar mostrando pra vocês na parte 2 do vídeo, mostrando os itens do passe. Provavelmente hoje ainda, à noite, eu vou estar fazendo a parte 2, mostrando pra vocês todos os itens do passe, que já vazou tudo, tudo do próximo passe, além da temática que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo. Se vocês vão gostar bastante, deixa bastante like que eu trago aí a segunda parte desse vídeo o mais rápido possível. Aí de fundo tá a gameplay da nova granada de camuflagem, que quando você joga ela cria uma cópia sua temporária, pra enganar o inimigo aí e você conseguir fazer uma kill nele. E agora eu vou estar falando com vocês também sobre a questão da incubadora. A próxima incubadora aí vai ser sobre a skin Marionette. Na última atualização a gente teve a incubadora do Joker e agora a gente tá tendo a incubadora da Marionette. Esse aí é o projeto e aí a gente vai ter vários skins da Marionette que vão mudar apenas a cor. A gente vai ter uma skin roxa, vai ter uma skin vermelha e se eu não me engano a outra cor vai estar aparecendo pra vocês aí de fundo. E aí vai ser bem interessante essa incubadora toda voltada à skin da Marionette. Essas imagens são do arquivo, né, como eu falei, os créditos estão aí na descrição. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês os outros itens aí que vão estar chegando relacionados ao passe de Elite. Agora de fundo tá aparecendo pra vocês aí a skin Marionette, ela vai ser mais ou menos parecida com essa. Só vai mudar um pouco mesmo a cor e alguns detalhes na camisa, mais ou menos como eu fiz no Joker. Vai ser bem interessante, vou curtir bastante esse incubador. Vazou também a próxima, mas eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês as skins da próxima incubadora. E agora falando um pouco sobre o passe de Elite, galera, o próximo passe de Elite vai ter a temática de Halloween do Jason. Então as duas skins vão ter uma máscara do Jason e vão ser todas nessa temática de caveira, de máscara, vai ser algo bem interessante. Tá aparecendo pra vocês as pranchas do passe, né, desse passe de agora e do próximo também. O próximo passe tem uma temática de pirata e uma temática de mar, mas eu vou estar fazendo um vídeo depois mostrando pra vocês. Por enquanto eu vou estar mostrando o tema desse vídeo do passe de novembro. E esse aí é o emblema e algumas fotos de perfis que vão estar no próximo passe. A parte 2 ainda vai sair hoje, então deixa muito like que eu vou trazer a próxima parte mostrando mais itens ainda do passe de Elite de novembro. E é nóis, valeu, valeu!